Seguidamente referimos como nasce um cesto, depois da madeira estar na oficina, a madeira é rachada, talhada, é lavrada e é feita em peças consoante aquilo que se vai fazer. Aquilo que eles mais faziam eram as cestas de rouba, de meia rouba, de um quarto de rouba, de três quartos, os cestos de lavar peixe, por exemplo, para as padarias, eram feitos hoje milhares, todos os padeiros compravam canastros ou canastreiros para transporte de pão, até que a uma altura, pela década de 60, é proibido o transporte de pão nestes cestos, foi quando surgiu a indústria do plástico. É a partir dessa época que os canastreiros, a quantidade de canastreiros começa a diminuir, até que eles deixaram de ter trabalho e tiveram que procurar outras profissões.